Vem me buscar em casa, porque não é assim que você gosta de falar, eu busco quem em casa, vem me buscar, tô te esperando, tá? O que você quiser comigo, eu quero em dobro, minha filha, tá pra nascer a mulher que vai me peitar e achar que vai ficar por isso mesmo, sua pau no... Vem me buscar em casa, porque não é assim que você gosta de falar, eu busco quem em casa, vem me buscar, tô te esperando, tá? O que você quiser comigo, eu quero em dobro, minha filha, tá pra nascer a mulher que vai me peitar e achar que vai ficar por isso mesmo, sua pau no... Vem me buscar em casa, porque não é assim que você gosta de falar, eu busco quem em casa, vem me buscar, tô te esperando, tá? O que você quiser comigo, eu quero em dobro, minha filha, tá pra nascer a mulher que vai me peitar e achar que vai ficar por isso mesmo, sua pau no... Tchau, tchau, tchau!